Fragmento 2, As Duas Sendas Diz o Mestre, as sendas são duas, as grandes perfeições três, e seis são as virtudes, que transformam o corpo na árvore do conhecimento. Quem se aproximará delas? Quem entrará nelas primeiro? Quem ouvirá primeiro a doutrina das duas sendas em uma, a verdade revelada sobre o coração secreto? A lei que, evitando a erudição, ensina a sabedoria, revela uma história de tribulações. Ai, ai, que todos os homens possuam a laia, sejam uns com a grande alma, e possuindo a laia, lhes aproveite tão pouco. Repara como tal qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, a laia é refletido pelos pequenos e pelos grandes. Espelha-se nos átomos mais tênues e, contudo, não logra chegar ao coração de todos. Ai, que tampouco sejam os homens que se aproveitam do dom da inapreciável dádiva de aprender a verdade, a exata percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Diz o discípulo, Ó mestre, que farei eu para alcançar a sabedoria? Ó sábio, que farei eu para conseguir a perfeição? Procura as sendas, mas ola no, se limpo de coração. Antes de empreender-te a viagem, antes de dar o primeiro passo, aprende a discernir o real do falso, o fulgaz do permanente. Aprende, sobretudo, a separar a erudição da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina do olho da doutrina do coração. Sim, a ignorância é qual redoma fechada e sem ar, e a alma um roxinol dentro dela. A ave canora não gorgueja nem pode mover uma pena, mas emudece, entorpece e morre de exaustão. Mesmo a ignorância, é preferível a erudição da cabeça sem a sabedoria da alma, para iluminar e guiar. As sementes da sabedoria não podem brotar nem crescer num vácuo sem ar. Para viver e colher experiências, a mente necessita de amplitude e profundidade, e pontos que a atraiam para a alma de diamante. Não procure esses pontos no reino de Maia, mas voa alto, além das ilusões. Busca o eterno e imutável Sat, desconfiando das falsas insinuações da fantasia. Pois a mente é qual um espelho, colhe pó enquanto reflete. São necessárias as suaves brisas da sabedoria da alma para limpar o pó de nossas ilusões. Procura, ó principiante, fundir tua mente e alma. Foge da ignorância e da ilusão também. Vira o rosto às decepções do mundo. Desconfia de teus sentidos. Eles são falsos. Mas dentro de teu corpo, o santuário de tuas sensações, busca no impessoal o homem eterno. E tendo-o procurado fora, olha para dentro. Tu és Buda. Evita os elogios, ó devoto. Os elogios conduzem à autoilusão. Teu corpo não é o eu. Teu eu é em si sem corpo e não afetam elogios nem censuras. O autoconvencimento discípulo assemelha-se a uma elevada torre, a qual subiu um louco soberbo. Ali se senta em orgulhosa solidão e despercebido de todos, menos de si próprio. A falsa erudição é rejeitada pelos sábios e espalhada aos ventos pela boa lei, cuja roda gira para todos, humildes e soberbos. A doutrina do olho é para a multidão, a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosos. Vejam, eu sei. E os últimos, os que humildemente têm colhido em voz baixa, confessam. Assim ouvi.